Boa tarde, meu povo. Tomara que o negócio funcione agora, que eu fui lá na loja pro rapaz me ensinar a mexer com o celular aqui. Tomara que dê certo. Paz do Senhor pra todos, que todos estejam em paz aí. Gente, tá uma chuva, uma chuva que tá uma benção. Ontem eu tentei gravar várias vezes, mas não consegui, não deu certo. Só tava dando um erro. Aí o moço entrou lá na nossa configuração e deu uma arrumada e disse que agora tá tudo bem. Vamos ver, né? Então, gente, vocês não esquecem de deixar o joinha, se inscrever no canal. Olá, meninas e meninos que gostam de pintar, que curtem artesanatos. Eu tava fazendo ontem, ontes de ontem. Ai, gente, eu lutei tanto. Tava gravando, gravando, gravando. Quer dizer, tô gravando, não sei se o negócio vai ficar bom. Não sei se eu... Glória a Deus! Aleluia! Gente, tô apanhando mais que burro de carga. Negócio é complicado. É complicado. Quando a gente passa dos 15 anos, o negócio que é estreito. Ô, Glória! Olha, eu tava pintando. Pra vocês verem. Pintando, pintando, pintando. Bonitinho, bonitinho o negócio. Diz que gravou, gravou. Quando eu fui ver o vídeo, o erro de gravação. Não deu certo. Vocês acreditam? Não deu certo. Agora, tô fazendo um teste pra ver se vai dar certo. Eu espero, meu pai. Ajuda que dê certo. Tem misericórdia. Porque eu lutei, gente. Eu lutei pra fazer. Pra vocês verem. Ah, não ficou chique? Não ficou bonito? Eu não sou pintora, tá? Não sou. Não sou. Tá bom? Eu não sou, tá? Eu aprendi. Eu fiz curso básico de 3 meses, 90 dias. Sabe aquelas escolas que os vereador colocam? Então, eu fui lá, me escrevi e fiz 90 dias de aula só. Aí, o resto, eu fui aprender. Na minha época, a gente comprava revista passo a passo. Gente, eu tenho tanta revista. Eu já dei tanta revista e tenho tanta revista de passo a passo. Foi assim que eu aprendi o resto, tá? E ainda hoje, eu tô me batendo, hein? Você tá pensando que eu sei muita coisa? Sei. Não. E novinha, assim, do jeito que tá ficando cada dia mais? Aí! Ah! Hum! Ó! Tá? Então, é isso aqui, tá? Aí, tô estreando aqui, ó, pra vocês. É, o meu celular, tá? Gente, o pessoal falou que era memória cheia. Gente, não é memória cheia. O treinou, vim. Acabei de comprar. Acabei de ganhar o presente do marido. Para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, a inteligente aqui, não sabe mexer. Não, e ele, mais inteligente ainda. Aí, a gente teve que ir lá no rapaz, pro rapaz, fazer as configurações. Explicar pra gente direitinho. Eu espero, em nome de Jesus, que agora vai. Meu Deus, tem misericórdia. Coloca tuas mãos. Que agora vá. Esse vídeo, pra honra e glória do teu nome. Porque eu já... Eu tô aqui, ó, com o meu antiguinho aqui, ó, na mão, ó. Tadinho. É com esse aqui. Esse aqui, ó, é meu amiguinho. Esse aqui é meu colega. Esse aqui me ajudou bastante. E tem me ajudado. Então, tô com ele aqui na mão. Eu ia mandar formatar ele, pra limpar o juízo dele. Porque ele tá... Ele disse que tá com o juízo cheio, 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 cheio. Aí, eu falei assim, eu vou limpar o juízo do bichinho. Vou deixar o bichinho com o juízo bom. Mas, não deu, porque o amiguinho aqui, a inteligente aqui, não sabe mexer com ele. Mas, eu aprendo. Eu aprendo. Em nome de Jesus, eu aprendo. E vai ser uma benção. Porque esse aqui é um instrumento para nós trabalhar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Ó, meu tripézinho de mesa aqui. Gente, ganhei o tripézinho de mesa. Ganhei meu celular. Ó, meu Deus, muito obrigado. Muitas contas tenho eu com o Senhor. Eu muito devo a Jesus, Salvador. Se pagar, não posso, seu grande amor. Vou viver cantando em seu louvor. Como pagar-te, Senhor. Ô, glória. Como pagar-te, Senhor. Não tenho fortuna em riquezas. Que tenha valor. Ô, meu Deus. Meu coração. Aleluia. Todo o meu ser. Consagro-te, Mestre, querido. Todo o meu viver. Gente, eu vou aproveitando aqui. Deixa eu ver quantos minutinhos tem esse negócio aqui. Eita, tem que chegar bem pertinho. Eu vou aproveitando aqui. E vou pedir pra vocês. Ora aí pelo meu neto, tá? Um dos gêmeos nossos aqui. Dos gêmeos nossos, né? Meu neto. Eu tenho dois gêmeos aqui na família. Gabriel e Miguel. E a médica, o mês passado, desconfiou de um batimento cardíaco diferente nele. Aí pediu pra passar pro cardiologista. E ontem a cardiologista fez exame, tudo. Fez raio-x, um bocadinho de exame nele. E constatou que ele tá com furinho no coração. Me ajude em oração. A doutora falou assim, que tanto pode fechar, como pode abrir mais e precisar passar pra uma cirurgia. Me ajude em oração. Apresente meu neto Gabriel nas mãos do Senhor. Eu tô crendo na vitória. Vai fechar. Ele não tinha problema nenhum no coração. De repente apareceu. Há um espinho na carne que Jesus tá colocando em nós. Tá dando uma furadinha assim, ó. Ó. Joga o joelho no chão. Bota o rosto no pó. Para que haja misericórdia. E eu creio que a misericórdia do Senhor vai chegar. E eu vou contar a bênção e a vitória aqui. Para a honra e glória do nome do Senhor. Daqui um mês, mês e pouco. Mais ou menos lá pra fevereiro ele passa no médico de novo. E a vitória é nossa. Porque quando a vitória é sua, ela é minha. Quando ela é minha, ela é sua. É assim que o povo de Deus trabalha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça. Porque eu não esqueço de vocês um só minuto. Muito obrigada pelos meus 900 inscritos. Jesus, abençoe a vida de cada um. Eu não tenho como te agradecer, meu Deus. Mas eu te peço, Senhor. Visita a vida de cada um agora. E a família também. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. A minha mãe tá bem, viu gente? Tem gente perguntando da minha mãe. Ela tá melhor. As dores não passam, né? É contínua. Mas ela tá bem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Me perdoa, tá? Porque eu sou assim. Eu sou chorona mesmo. E quando fala de Deus. Aí que eu choro. Porque eu sei o que Ele já fez na minha vida. E eu sei o que Ele vai fazer. E eu sei o quanto é bom servir a Ele. E quantas bênçãos Ele tem pra vocês aí, viu? Pode ter certeza. Porque eu creio. Receba a bênção. Receba a vitória. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E aí, aonde você estiver. Tomara que o vídeo dê certo. Deus te abençoe.